Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Nós já temos uma história de trabalho com todo o Estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. E na nossa trajetória, nós fomos conquistando grandes parceiros e amigos, como Jadir e o Marlon, aí de Paraguaçu. Eles e eu, como deputado federal, estamos apoiando para prefeito e vice-prefeito, o Netinho, o senhor Evandro Barbosa, com o número 45. Esta cidade é uma cidade empreendedora, que tem a sua economia baseada na economia agrícola. E o nosso mandato, que tem uma legitimidade de buscar os programas, os projetos, as políticas públicas de Brasília, dos órgãos federais, dos ministérios. Por isso, o Jadir, o Marlon e o nosso mandato, e eu, como deputado federal, quero pedir seu apoio. Precisamos eleger o Netinho, o prefeito e o senhor Evandro Barbosa, como vice, com o número 45. Conto com você e vamos juntos! Com solidariedade a gente, mundo, Brasil!